Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 27 de dezembro Levando para vocês os seguintes destaques Tribunal derruba o liminar que concedia direito ao voto A ex-acionista da Eldorado Celulose em Tres Lagoas Sorgo gigante boliviano é aposta para produtores na Amazônia Governo do Estado prorroga prazo para cadastro do plantio da soja Produtores têm até segunda-feira para aderir ao refis rural E o preço da carne subiu em média 31% em 2019 aqui no Estado Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada Com as melhores soluções para lavoura, fertilizantes, sementes defensivos do plantio A colheita sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada Lojas em Itaporã, a Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, a Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Sexta-feira ensolarada e de calor em Dourados e região O dia será de sol com algumas nuvens e não chove Temperatura máxima de 35 graus Sementes KWS Tecnologia e estabilidade na safrinha Combinadas com os melhores serviços Sementes com alta tecnologia VIP3 Que proporciona a maior tolerância a insetos do mercado Plante KWS e colha resultados KWS 160 anos de tradição alemã Agora no Brasil Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio ficou fechado ontem por causa do período do Natal e do Ano Novo Os frigoríficos e as empresas de compra de grãos estão fora do mercado O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a comida traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta? Procure a Comid Consulte um adrono As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul acolheu na terça-feira Recurso da JIF Investimentos para impedir o ex-acionista Mário Celso Lopes De exercer direito de voto na Eldorado Brasil Celulose em Três Lagoas É a segunda derrota de Lopes Na semana passada a Justiça de São Paulo também impediu que ele tivesse qualquer direito reconhecido Perante a Eldorado O desembargador Sérgio Fernandes Martins Corregedor-geral de Justiça do Estado Suspendeu a decisão do desembargador Nélio Stabile Que concedia provisoriamente a Mário Celso O direito de 8,28% dos votos na Eldorado Segundo Martins Uma eventual alteração no controle da empresa representaria riscos de ordem econômica, financeira e tributária ao Mato Grosso do Sul e ao Brasil A concessão do direito de voto permanecerá suspensa até o julgamento pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça De agravo de instrumento protocolado pela JIF contra a decisão de Stabile Na nova decisão, o desembargador aponta ainda que a análise dos documentos a princípio Comprova que a empresa MCL, Fundo de Investimentos em Participações Multistratégia Vendeu a totalidade das suas ações, 25%, à empresa JIF Investimentos A JIF também citou depoimentos de Mário Celso Lopes à Polícia Federal e para a CPI do BNDES Em 2017 e 2019, respectivamente Nos quais o empresário afirma ter vendido 25% da Eldorado Celulose por 300 milhões de reais O plantio do sorgo gigante boliviano que está em fase de teste no Brasil O Brasil é uma das apostas dos criadores de bovinos na Amazônia Isso porque o sorgo pode reforçar a alimentação do gado leiteiro e de corte Durante o período de estiagem na propriedade, quando há uma escassez de alimento Ao programa de TV Rondônia Rural, o técnico agrícola Antônio Roberto Montan Disse que o plantio do sorgo gigante boliviano pode ser feito tanto em grandes propriedades quanto em sítios Em termos de volumoso, não tem nada igual no mercado brasileiro Nós conseguimos que o sorgo atingisse uma altura de até 5 metros de altura na planta E produzisse cerca de 100 toneladas de massa verde por hectare Revelou o Montan Ainda segundo o técnico, o produtor pode usar o sorgo em diferentes vertentes Como silagem, pode ser usado também como planta in natura para o gado Em forma de pastejo ou diretamente no coxo do animal O sorgo tem um benefício que a gente não encontra no mercado Ele tem uma rebrota muito violenta e perfilho muito acentuado Disse o técnico agrícola O governo estadual prorrogou de forma excepcional o prazo para o cadastro da área de plantio de soja Na safra 2019-2020 em Mato Grosso do Sul Agora, o registro poderá ser feito até 31 de janeiro do ano que vem na Iagro O prazo anterior foi aberto no dia 1º de setembro E seguiria até o dia 10 de janeiro de 2020 Segundo o governo, entre os motivos para a mudança de data está a importância econômica da produção de soja no estado Assim como as condições climáticas adversas com a seca Que resultaram no atraso do plantio da atual safra O governo destacou que o cadastro de áreas de cultivo de soja É uma das medidas para a defesa e controle da ferrugem asiática Que pode trazer prejuízos à produção Os produtores com prestações do crédito rural em atraso têm até a próxima segunda-feira Para pedir o desconto da dívida transferida para a União Desde que o débito não esteja inscrito na dívida ativa A renegociação faz parte do Programa de Regularização Tributária Rural Também conhecido como Refis Rural O procedimento vale para a liquidação de dívidas de operação de crédito rural Em execução pela PGU, a Procuradoria Geral da União O desconto será aplicado de forma progressiva Conforme o valor consolidado da dívida em execução Quanto maior o débito, menor o desconto percentual sobre a faixa de endividamento A redução começará em 95% para dívidas de até R$ 15 mil E cairá para 60% para débitos de mais de R$ 1 milhão O ministro da Agricultura argentino, Luiz Basterra Iniciou conversas com produtores rurais Sobre a possibilidade de aplicar impostos menores sobre as exportações de grãos Com a entrada em vigor de uma lei aprovada pelo Congresso argentino na segunda-feira Os impostos sobre as exportações de soja subiram para 33% Enquanto as vendas de milho e trigo para fora do país passaram a ser taxadas em 15% No início do mês, antes do presidente argentino Alberto Fernandes assumir o cargo A taxa de exportações de soja era de cerca de 25% E a dos outros grãos ficava em torno de 7% Entre altos e baixos, o preço da carne bovina ficou em média 31% mais caro ao longo de 2019 É o que mostrou o levantamento do Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas, o NEPES Da Uniderp em Campo Grande Feita a pedido do jornal Correio de Estado Com registro dos valores de janeiro até a terceira semana de dezembro O acém e a agulha foram os cortes com maior percentual de alta nesse período Eles subiram 48,8% Com o quilo saltando de R$ 14,49 para R$ 21,56 em média A paleta teve acréscimo de 45% No começo do ano, o quilo dela custava R$ 14,99 e agora está em R$ 21,76 Quem não abre mão de carne bovina tem como opção o fígado Que teve a menor variação, 14% Na pesquisa do NEPES, o corte era encontrado a R$ 9,81 em janeiro e hoje custa em torno de R$ 11,23 Esse é o item mais barato da lista, embora haja quem não goste de fígado O músculo, outro corte bastante consumido pelos consumidores, principalmente moído Está custando 20,64 kg Ao longo de 2019, ele subiu 42% conforme o levantamento Já que chegou a custar R$ 14,49 A picanha mantém a fama de carne mais cara e na semana passada alcançou a marca de R$ 48,45 Nos últimos 12 meses, ela variou 32% O relatório de dezembro da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab Aponta que a safra de soja do Brasil deve ficar ainda maior do que se esperava em novembro Para a Conab, a previsão agora é que se colha 121 milhões de toneladas Ou 5% a mais que a safra 2018-2019 E maior que as 120,8 milhões de toneladas de novembro passado Esse leve aumento de um mês para outro foi puxado pela perspectiva de aumento de produção Nas áreas de soja do norte, nordeste e sul do país Um projeto de desenvolvimento do bambu está em andamento em Santa Catarina Através de uma parceria entre a Associação Catarinense do Bambu e a IPAGRE A empresa de assistência técnica e extensão rural As ações prioritárias consistem na capacitação de agentes técnicos e líderes rurais Tanto na área de produção e manejo da cultura Quanto na produção de imóveis e peças de artesanato de bambu Outra ação importante é a implantação de unidades de cultivo de bambu Em Centro de Treinamentos Estratégicos da IPAGRE Com o objetivo de avaliar cultivares e disponibilizar mudas para os produtores rurais interessados A FS Bioenergia anunciou a implantação de três novas usinas de álcool de milho no Brasil Todas em Mato Grosso A primeira unidade começou a ser construída em maio deste ano Em Nova Mutum Cujos investimentos serão de R$ 1 bilhão Já as usinas de Campo Novo do Paricis e Primaveras do Leste Sairão do papel a partir do primeiro semestre de 2020 Em Nova Mutum, conforme informações da empresa A nova usina terá capacidade para a produção anual de 530 milhões de litros de etanol de milho 340 mil toneladas de farelo de milho 17 mil toneladas de óleo de milho E cogeração de energia elétrica de 130 mil megawatts Suficiente para abastecer uma cidade de até 55 mil habitantes A China reduzirá as tarifas de importação de mais de 850 produtos Segundo o anúncio feito pelo Ministério da Finança do país na última segunda-feira A medida que tem validade a partir de 1º de janeiro Ataca os problemas vividos pelo país Com a escassez de alimentos básicos e insumos industriais Entre os itens que possuem importante peso na balança comercial brasileira Estão a carne suína congelada e o nióbio O primeiro terá redução de 12% para 8% Enquanto que o mineral baixará de 1% de imposto para zero Enquanto a carne de porco é um item essencial na alimentação chinesa O segundo é determinante para o desenvolvimento de alta tecnologia Pois é usado como aditivo ao aço de baixa liga E aço inoxidável de alta resistência Para oleodutos e gasodutos, carros e caminhões O Brasil é o principal produtor de nióbio do mundo Acelere com a Ford O SUV campeão O carro mais completo do mercado O mais barato do Brasil Pode ser seu nas concessionárias Ford É isso mesmo EcoSport Direct 2020 Motor 1.5 automático completo A partir de 51.990 à vista Na venda direta Condição exclusiva para PCD Não deixe passar Passe nas concessionárias Ford O trânsito dá sentido à vida O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Representantes de energias renováveis Defende crescimento do setor Representantes do setor de energia renovável Trouxeram à Comissão de Minas e Energia da Câmara Suas demandas para que a matriz continue crescendo no Brasil A ideia é que a Subcomissão de Fontes Renováveis de Energia e Biocombustíveis Discuta em 2020 formas de investimento e incentivo às energias solar e eólica E aquela produzida pelas pequenas centrais hidrelétricas O assunto foi discutido em audiência pública a pedido do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará Acho que o papel dessa Subcomissão, que é uma Subcomissão permanente É a gente estar produzindo soluções também Então não adianta só a gente debater e encontrar os problemas sem ter soluções Então o papel nosso aqui é propor projetos de leis, PEC, tudo aquilo mais que for necessário Para a gente construir esse caminho dessa sustentabilidade do mercado Essa sustentabilidade das fontes renováveis de energia Sandro Yamamoto, da Associação Brasileira de Energia eólica, destacou que a fonte eólica É hoje a segunda em capacidade instalada perdendo para a hidrelétrica O Brasil é o oitavo país no mundo em capacidade instalada Isso foi o final de 2018 Em 2019, o Brasil foi o quinto país que mais instalou energia eólica no mundo Em 2019, o país não instalou muitos parques eólicos Em razão de não ter havido muitos leilões em 2016 Existe um intervalo de três anos entre estudos e instalação No setor de energia solar, Guilherme Susteras, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Lembrou que hoje a fonte representa apenas 1,4% da matriz energética brasileira O que, para ele, representa uma oportunidade de crescimento É importante manter este ritmo de contratação de leilões Porque o Brasil vai crescer, está crescendo, vai crescer A gente vai precisar dessa energia Vai precisar de todas as fontes de energia, inclusive da centralizada Por sua vez, Sevan Naves, da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas Reclamou de um baixo uso do potencial hidrelétrico brasileiro Os Estados Unidos já usam 90% do seu potencial hidrelétrico O Brasil não usa nem 20% E Goiás, aqui na nossa região, nem 10% Então nós estamos ainda muito longe de usar nosso potencial hidrelétrico Que é a energia mais barata, menos poluente Outro ponto destacado por Sevan Naves é que as energias alternativas não concorrem entre si Mas são complementares Para ele, a complementaridade ideal se dá entre as fontes hidráulica e solar Isso porque a fonte solar gera energia das 8 da manhã às 4 da tarde Enquanto a hidrelétrica acumula água para gerar das 4 da tarde às 9 da noite Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos que nos acompanham aqui na 92 E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região Bom dia Dourados